Confundido com um assassino, ele é capaz de tudo para provar que não é o homem que virou suco. O Homem que Virou Suco, um filme de João Batista de Andrade, com músicas inesquecíveis de Vital Farias. Meu amor foi meu amor. Com José Dumont. É a história de todo nordestino, o cara que chega em São Paulo, trabalha, luta e acaba passando fome, virando suco de laranja. O Homem que Virou Suco, um filme da moléstia.